Olá gente, canal Jornal da Conzinha Olha quem tá aqui, meus negros Vem, oi Oi meu nego, oi meu nego Bonito pai, oi Olha o peitinho aqui Olha o peito, cadê a marronzinha? Eita, chegou o bagunceiro Meninão, oi O nego dojo Você tava brigando, ó o meninão Aí gente, ó, meninão Oi nego, você tava dormindo? Tava dormindo Chega, tá mole, mole Oi peitão, oi Oi meu lindo, oi gostoso Pai, oi Vou botar as minhas pra vocês, viu Olha aí gente, ó Tanta comida que eu coloquei pra eles lá E ração pra eles Vê se meus negros comer, compre, meus negros gostosos Come meu negros, come Compre, botei um pacote todo e ração pra eles Gente, ó, um quilo de ração Come meu menininho gostoso Come Olha a comida que eu coloquei pra eles Olha o tanto de comida, ó O grandão não vai deixar eles comer Não meu filho, tá só o saco vazio Me dá o saco Tá só o saco Então é isso aí gente, ó Eles tão aí O pretinho tá aí, ó, comendo ração O lobinho parece um lobo ele Um raposo O grandão tá ali Vou arrumar água pra eles agora Vem pro povo ver você, vem Sem rosnar Não, sem rosnar pro povo Não, não pode rodar não, meu negros Não, pode não, pai, ó Aqui ó, vem comer Deixa de rosnar Aqui ó, come um pouquinho, come Come Fala minha mão, doido Fala minha mão, doido Fala que tolou minha mão Você é um louco Devagar, pôs Aqui ó Mas deixa de caçar Conversa com o Jão Rosando pro Jão, sua querida Chega que foi, meu menininho Que foi Grandão, deixa ele comer um pouquinho Deixa Deixa Negão Vem Esse bicho é ruim, esse pretão, viu É ruim demais Papai vai botar água Pera aí Gente, olha a turma, ó Olha a cabeçada A marronzinha chegou agora Vou arrumar a água deles Limpinha Olha a cabeçada Ô, nenéiga Ô, nenéiga Você já apareceu É porque o pretão não deixa nenhum comer Deixa não Você apareceu, minha moça Vem comer ração, vem Come ração aqui, ó Com Como ração, comp Papai colocou aí, como Gente, tem formiga de mar aqui Essa formiga tá atacando os cachorros Olha o tanto de formiga, gente, ó Tá muito formiga hoje Pinga fogo Elas me atacou também essa formiga Olha o tanto, ó Só pinga fogo